... 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 Fala galera, beleza? Retornando aqui com essa gameplay aqui de... ... ... Por que são as cêndolas? As cêndolas são para mostrar que você está pensando de alguém. Oh! Posso apelar uma? Se você quiser, não se perca. Obrigada. É engraçado. O som está aqui. É engraçado. O som está aqui. Tem um eco. Olá! Hugo, pode haver pessoas aqui. Oh! Acendeu a velhinha dele aí. É... Então, como eu dizia, o garoto, ele... Ele não conhece muito do mundo aqui fora, né? Ele fica preso um tempo. Ele vai pegar o outro. Não vai, Hugo. Confira-me. Amicia, há alguém ali. Filhos! O que você está fazendo aqui? Padre! Precisamos de ajuda! Por favor! É perigoso! Você não tem negócio de estar aqui! Espere! Por favor! É importante! Nós devemos ir e falar com ele! Pois é, vamos atrás dele. Galera, o gráfico desse game é muito bonito, viu? Muito bom mesmo. O legal do game é que eu gostei. Ele não é um game focado em ação, né? Apesar de ter esse tipo de movimento, é uma ação diferente, né? Você tem que... Tem que estar carregando a criança, então... É diferente. Eu gostei. Me lembra muito... Alguns outros games, né? Que a gente jogou aí. E você tem esse problema de ter que ter um retardatário, né? Mas... Ela não é uma guerreira. Ela está tentando aí... Sobreviver, né? Ela é uma sobrevivente. E lógico que ela vai tentar ajudar o irmão, né? Vamos ver se a gente acha o padre. Tô tentando pegar itens, porque... Tem a forja lá pra fazer um upload, né? O moleque é curioso, hein? Coisa nova pra ele. Tô tentando pegar bastante coisa aí. Pra melhorar aí nossos equipamentos. Embora eu não... Não tenha visto nada demais até agora pra... Pra achar que precisamos de bons equipamentos, né? Mas... Vamos trabalhar isso. Cadê o padre? Foi embora? Flores? Essas são bonitas. Ah, ele gosta de... O gosto das flores. São carnações. Nós tivemos algumas no meu herbarium. Mas essas são mais bonitas. Hugo, nós temos que continuar movendo. Espere, espere. Venha aqui. O que? Isso vai proteger você. E é bonita também. Oh. Tudo bem. Agora nós podemos ir. Obrigado, Hugo. Você é bem-vindo. Olha que legal. Tá vendo? O menino tá sendo... É um machadinho legal aí. Mas eu não curte. Bom. Algumas covas aqui. Parece que tem item aqui. Cadê? Aqui. O negócio dela é o estilingue, né? Então... Vamos manter na caminhada. Vamos manter na caminhada. Pegar tudo que tiver disponível por aqui. Que é recurso, né? Recurso é... É sempre bom. A gente tá pegando recurso. Vamos ver se a gente acha o Padreco. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém. Na verdade, que é um monge. Olha lá. O Padre. Você de novo. Eu te disse de sair. Só um momento. Só... Você não tem ideia. Deixe. Deixe enquanto você ainda vem. Por favor. Alguém tem que nos ajudar. Faça isso por ele, pelo menos. Tem um medalhão, é isso? Robert de Rune. Coat de armas. Nós somos seus filhos. Nós estamos procurando Laurentius. O doctor. Você o conhece? Sim, sim. Eu o conheço. E eu sei que ele costumava olhar para a sua família. Ele falou sobre você. Eu sou Father Thomas. Thomas. O presente aqui não é um bom sign. A Inquisição. Eles vim, e eles... Eu posso imaginar. Mas o que está acontecendo aqui é muito pior. Você deve ir logo logo. Ou você vai morrer. Pai, os vilares queriam nos matar. Oh, o mal, o mal. Oh, Laurentiis, Laurentiis. Não, eu não posso deixar a igreja, mas... Existe. Por causa da igreja dos três santos. Não pode estar muito tarde. Eu vou tentar você colocar no caminho para a farmá de Laurentiis, mas... Depois disso, Deus me assiste. Tudo parece calmo, por esse momento. Vem. Esse padre não está legal, não. Fiquem perto da rua. Fiquem perto da rua. O padrinho está... Está machucado, está cansado, está velho, não sei. Fiquem perto da rua. As pessoas começaram a morrer. E quando nós finalmente descobrimos de onde ele veio, foi... já foi muito tarde. E... onde ele veio? Estamos quase lá. Um irmão Morel deve estar aqui. Nós somos os dois últimos. Two remaining... Um irmão Morel... Estou aqui. Brother Morel. Brother? O que é a questão? Brother? O que é isso, meu? Não! Father, não! Eu acabo! Ah! Caraca! Aqui é rato, meu! Nossa, galera! Olha todo rato, meu! De onde eles vêm? Como pode haver tantos inimigos? Nossa, é rato demais, hein? É o padre? Olha o padre aqui Ah, é o outro Nós vamos ter que subir, eu tenho que colocar a torta aqui Não, 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 calma-se, há uma torta aqui, ainda temos luz Mas então o que? Nós vamos encontrar alguma coisa Eu não entendo por onde há tão fogo, nós precisamos de fogo O fogo vai cair rapidamente, nós temos que correr Não, o rato não chega perto, né? Se embola pra lá É, a madeira não dura muito não, viu? Amicia, as três estátuas A Cripto dos Três Saints É o exito que o padre falou Nós temos que encontrar outra maneira É uma epidemia, né? Você vê que eles estouram tudo Eu vou dar uma mão Eu vou dar uma mão Ah, levou o caminho pra gente Ah, levou o caminho pra gente Ah, levou o caminho pra gente É horrível! Eu sei, vamos lá Vamos lá Você irra bem Ok e agora eu entendi o rato não sobe é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo, passaremos ao mesmo tempo. Segue-me. Não é ruim. Não é ruim de tudo. Não é ruim de tudo. Não há rato. Não! Não! Entra a luz, rapidamente! Não vejo nenhuma torta. Como podemos? O que vamos fazer? Não! Não entendi, não. Ah, abriu o caminho para a gente. Boa! Passamos! Passamos! Estamos chegando perto da caminho fora! Vamos lá! 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 Não se preocupe! As longas que você tenha a torta, você estará seguro! Mas... o que com você? Vamos... Vamos... Ah, legal. Ele vai me protegendo aqui. Olha que coisa feia. Vocês vão me pegar não. Vem, moleque. Vem, moleque. Me ajuda? Não, os bichos me mordem. Aqui. Opa. Valeu. Valeu. Deixa comigo agora. Espera aí que eu vou pegar um item que eu venho aqui. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí, Hugo. Deixa eu pegar umas coisas que eu vi aqui. Beleza, galera. Opa. Aconteceu alguma coisa com o garoto. Deixa eu correr. Aguenta aí, Hugo. Hugo, fala com mim. Vamos, vamos. Calma, mulher. Fica calma. Vamos aqui. Vamos ver o que tem aqui. Sai pra lá, festinha. Deixa eu pegar outro aqui. Vamos, vamos lá, galera. Consegui abrir aqui, ó. Achei ele, ó. Aguenta aí, garoto. Fechinho de lenha aqui. Fechinho de lenha aqui. Ah, o moleque tá esperto, hein. Vou pegar um item aqui. Espera aí, Hugo. Vamos lá. I should have left you alone. It's too risky. That's all right. There was already in there already. Galera, these ratos are very dangerous. These guys are all mutilados on the ground. Let's go. Eu tenho um bug em uma música, hein? Eu acho que está dando certo, então eu não consegui, hein, galera? Quanto rato, meu! Eu não vou conseguir forjar nada, minha música está travando? Eu não consigo forjar nada ainda, nem uma melhoria. Vem, eu vou te ajudar. Oh, o que está na terra? Devemos ir de qualquer forma? Sim, nós conseguimos chegar assim. Nós vamos ficar bem, só sejam próximos. Trilha sonora também é boa, hein? Gostei, galera. Nossa, cara, tem cara grudado nas paredes. Eu não sei se vale a pena explorar as laterais aqui. Deixa eu ver uma olhada. Não tem nada. Ali também não tem nada. O caminho é esse. Nossa, galera, tem muita gente morta aqui. Meio que o ninho dos ratos, acho que é isso, ó. Olha quanto esqueleto grudado aí. Está perdoando minhas paredes. Por lá, certo! Estamos lá, estamos lá, Hugo! Vamos lá, garoto! Corre, garoto! Escapamos, galera! Nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós... Então, essa é a praga que o jogo se refere, né? Eu não quero ser morto. Você vai. Eu quero ser morto. Bom, passamos mais um capítulo, né? Vamos seguindo aí. Bom, aprendi isso. Vamos seguir aí, né? Será que a gente está próximo aí da fazenda? Up there! A windmill! Is that a Clorentius' is born? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Ah, aqui dá pra interagir. Hey, Hugo, where are you going? Grave, bonito, man. Não dá pra entrar aí. Aí a gente mostrava pra ele, né? Coletar item aqui, né? Eu não acho bonita, hein, galera? Opa! 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 Tem mais? Tem mais coisa aí? Ó, dá pra dar pra dar uma explorada legal no cenário. E ver o que a gente encontra, né? Olha aqui. Mais recursos aqui. Aqui pra cima, será que dá também? Aí, eu não sei. Acho que dentro da mata ela não vai, né? Mas... Bastante lugar que dá pra entrar. Amicia! Olha! É um dos homens que atacaram a casa! A Inquisição. Eles estão aqui. Soldado? Não conseguem ... Eles não conseguem fazia. Eles são só animais. Eu nasıl pareço? Como eu sei? Eu sei que nunca vamos tirar essas nestes usando limos estúpidos. Cada um vai acontecer, a gente tem que sair daqui antes que o sol se desce... Eles gostam da mirada. Então, voltem ao negócio! Vou ter que despistar o soldado agora, e tapar os inimigos RB Ah, nada, nada aqui O grande Inquisitor deve apenas dizer o que ele realmente quer de nós O que o som foi? Eu vou voltar logo, você tem que ser quieto, certo? Eu vou esperar para você Vamos lá, vamos lá Não tem mais nada O que é isso? Você pode vir aqui Sim Vamos esperar aqui, não é? Não, nada a reportar É a segunda vez Preciso ver isso Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Ok, vamos ver Vamos lá Vamos lá Eu acho que ele Eu foundei os inimigos Já é a caderno Eu vou encontrar você aqui Vamos lá Não tem mais pedaços Aqui, sobre você Vamos lá Já era você ali Olha Já era a caderno Oh, já era você dele Olha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Acontece. Amicia, nós temos que sair daqui. Segue-me. Quietamente agora. Straight away. Quiet, 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 quiet. Segue o Inquisitor. Então, mantenha seus olhos abertos. Quer queira eu levantar aqui. Não fica a faca... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Olha aí. Vamos, vamos. 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 Tem um brilho. Agora veja-o. Beleza-se. Aqui está. Nota! . 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 Ele tem um doorname. Não podemos nos burrar ele? Sim. Há ele sido morto? Sim. Você tocou ele? Não. Porque quando um rat bite você, ele poisons o seu sangue. Você terá coisos de todos e todo mundo que você pode ter e morrer também. É por isso que é chamado de bite. Bem, então... Eu acho que vamos deixar ele onde ele está. Que somente? Eu acho que ele veio de lá. Que somente? É melhor eu ir ver o que foi. Oh, deu certo, hein? Agora que o bicho pega, hein? Eu preciso calma. Nada de tudo. Ou seja? U sé? Peguei. Tem alguma coisa que... Bom, deu certo, cara. Bom, deu certo, cara. Bom, agora a gente vai pra onde, hein? Vamos sair dali, ó. Então eles não podem nos ver mais? Não, eles não podem. Eu lhe darei uma mão. Tudo bem. Não sei o que rolou, não. Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui. Mais esse vídeo. Se gostou aí, compartilha. Dá um like, beleza? Se inscreve aí no canal pra dar uma força pra gente aí também. E vamos seguir aí no próximo vídeo e continuação da história aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.